Ô Tassi, estou falando com você minha irmã, estou aqui na casa da tua sobrinha Denise, que é minha filha, estamos todos contentes aqui e eu estou falando com você agora nesse momento, quero falar que estou muito feliz, é um grande prazer, que nem nós já conversemos, mas agora estou aqui, estou na casa da minha filha, que é a tua sobrinha, e se Deus quiser, vamos fazer tudo, para até sábado a gente estar aí, aí na casa de vocês, mas também quero todos meus sobrinhos aí, para mim ver, seria um grande prazer para mim, já que os meus não tem como ir todos aí, espero que os daí estejam todos aí, para a gente se ver, porque é um motivo para mim de muita alegria realizar esse sonho aí, junto com vocês, e se Deus quiser, esse sonho vai ser realizado, porque a gente tem muita fé em Deus, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, e estou mandando um grande abraço a todos, e dizendo que a gente está ansiosa e com muita saudade, eu e todos os meus filhos, Um abraço a todos, um abraço a todos.